Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal! Eu me chamo Paula Dalcastel, sou artesã e professora da Fiel Barbantes. Vamos conferir mais uma videoaula? No passo a passo de hoje, você vai aprender a fazer essa carteira ou bolsa para você usar nas suas festas. De forma simples e fácil. Trabalhamos apenas o ponto baixo, do início ao final da peça, então, é uma peça bem simples de fazer. Vamos conferir agora a lista de materiais e o passo a passo completo. Para o passo a passo de hoje, nós vamos trabalhar com a linha Fial Ouro. A composição têxtil deste material é 100% poliéster. Vamos trabalhar com a cor branca. O peso líquido deste novelo é 100 gramas, vem com 117 metros. A sugestão de agulha para trabalhar é de 2,5 a 4,0 milímetros. Vamos utilizar uma agulha de crochê 2,5 milímetros. Agulha de tapeçaria para o arremate. Tesoura para o arremate e acabamento. Vamos utilizar uma unidade de botão magnético 18,0 milímetros. Duas unidades de argola articulada 19,5 milímetros. E como sugestão para a alça, nós vamos estar usando a alça de bolsa metálica 120 centímetros. Vamos conferir o passo a passo. Vamos iniciar a nossa peça trabalhando um cordão com 46 correntinhas. A terceira, a quarta, até completar 46 correntinhas. Com as 46 correntinhas prontas, nós vamos trabalhar. Vamos deixar uma, duas. Na terceira correntinha, vamos trabalhar um ponto baixo. E agora, vamos seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Para cada correntinha que temos aqui na base. Vamos ficar, no total, com 44 pontos baixos. Após completar os 44 pontos baixos, vamos repetir. Uma correntinha, virar o trabalho. E agora, vamos trabalhar pegando apenas a alça de dentro do ponto. Aqui nesse ponto, onde trabalhamos uma correntinha, eu vou inserir a agulha, pegando apenas a alça de dentro do ponto. E vou trabalhar um ponto baixo. E vou seguir trabalhando desta forma, pegando apenas uma alça do ponto de base, trabalhando um ponto baixo. Até o final da carreira. Completando os 44 pontos baixos novamente. Chegamos ao final da segunda carreira. E olha o detalhe que fica quando pegamos apenas a alça de trás do ponto. A alça da frente do ponto fica aparente do lado direito da peça. Agora, para a terceira carreira, nós vamos novamente. Trabalhar uma correntinha e no mesmo ponto de base, viramos a peça, no mesmo ponto onde trabalhamos o último ponto baixo, trabalhamos uma correntinha. Aqui nesse mesmo ponto, vamos pegar a alça de trás do ponto novamente e vamos trabalhar um ponto baixo. No próximo ponto, pegamos apenas a alcinha de trás do ponto. Quando eu me refiro a alça de trás do ponto, reparem que aqui temos a alça da frente e essa é a alça de trás. Temos duas alcinhas do ponto. Quando nós pegamos o ponto baixo completo, nós passamos pelas duas alças. Mas, como nós vamos trabalhar apenas com a alça de trás, nós pegamos apenas a alça de trás do ponto e trabalhamos um ponto baixo. Sempre prestar atenção para não diminuir pontuação no início e no final da carreira. Nós vamos seguir trabalhando desta mesma forma por 60 carreiras. Carreiras de ida e de volta, sempre trabalhando pegando a alça de trás do ponto, até completar 60 carreiras. Já trabalhei as 60 carreiras, ida e volta com o ponto baixo, pegando sempre a alça de trás do ponto. Já ficou desta forma. Já atingiu a medida necessária que precisamos para a peça. Agora, aqui eu vou cortar a linha um pouco maior, porque nós vamos trabalhar com agulha de tapeçaria a costura. Aqui nesta lateral e nesta lateral também. Então, aqui eu já vou deixar, vou cortar a minha linha com uma quantidade suficiente para costurar. Agora, do outro lado, vou cortar e passar na agulha para costurar aqui também. Aqui, para não desmanchar, eu vou passar por dentro deste ponto. Trabalhando um nozinho. Trabalhando um nozinho. Como que nós vamos fazer a costura? Reparem que aqui fica sempre do mesmo sentido. Então, nós temos 60 carreiras, nós vamos ficar com 30 carreiras de um lado, 30 carreiras do outro. A pontuação fecha bem certinho. Aqui, eu vou trabalhar no mesmo sentido. Vou passar pelo ponto. Apenas passando a costura de forma bem simples. Aqui, vocês notem que tem uma nervurinha aqui, onde fica o início e o final da carreira. Ele fica com uma elevação na pontuação. Então, aqui nós trabalhamos um ponto bem aqui no centro. Nessa parte mais baixa da pontuação. Aqui no meio, onde você tem uma carreira e outra. E vamos trabalhar bem aonde temos essa carreira mais elevada. Sempre no mesmo sentido. Agora, aqui nesse outro, nós vamos pegar esses dois pontinhos aqui. No próximo, vamos ver bem em cima do ponto aqui. Vamos sair lá no outro ponto. No próximo. E vamos trabalhar assim até chegar aqui no final. Fazendo essa costura de forma que ela fique bem invisível. Que você não note aonde tá sendo costurado. Nem de um lado, nem do outro. E nem do lado do avesso vai aparecer a costura. E aqui do outro lado, da mesma forma. Nós vamos iniciar trabalhando a costura a partir daqui. Trabalhamos um ponto aqui, um ponto aqui no intervalo entre uma carreira e outra. Em cima do ponto, no intervalo de uma carreira e outra. E vamos seguir essa sequência até o final. Já trabalhei a costura do lado direito da peça e do lado esquerdo também, com agulha de tapeçaria. Fiz o arremate aqui por dentro da peça, com um nozinho, escondi o resto da linha entre os pontos para não ficar aparente. Uma dica, você pode estar usando uma cola de silicone ou cola quente para fazer o arremate na ponta da linha. Para que ela não desfie. Aqui, pra nós fazer a parte da frente da bolsa, que vai ser a parte que vai fechar, nós vamos contar a partir do primeiro ponto, deste lado e deste lado, até chegar aqui no centro. Chegando aqui no ponto de número 20. Nós vamos trabalhar 20, 21, 22, 23 e 24. Quatro pontinhos aqui, nós vamos trabalhar junto. Aqui, eu já deixei a minha agulha para ficar marcada. Vou trabalhar um nozinho, pegando as duas alças do ponto agora. Não vamos mais trabalhar daquela forma, aonde nós trabalhávamos só uma alça do ponto. Aqui, vamos trabalhar duas. Trabalhei uma correntinha no ponto do número 20, agora vou trabalhar mais uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, três. No quarto, vou trabalhar um ponto baixo. Vou trabalhar mais um ponto baixo. Uma correntinha. Vou virar a minha peça. E vou trabalhar nesse mesmo ponto, vou trabalhar mais um ponto baixo. Pegando as duas alças agora. Aqui onde temos o segundo ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo. E nesse espaço, onde temos as correntinhas, eu vou trabalhar um, dois, três pontos baixos. Aqui onde temos a primeira correntinha que fizemos para dar a altura de um ponto baixo, vou trabalhar um ponto baixo. Vamos vir aqui no próximo ponto baixo, agora aqui na parte reta. Vou trabalhar um ponto baixo, dois pontos baixos. Vou trabalhar uma correntinha, vou virar a peça. Nesse mesmo ponto, nesse mesmo ponto onde trabalhamos, vamos trabalhar um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Chegamos aqui onde temos os três pontos baixos dentro daquela argola de três correntinhas. No primeiro, vamos trabalhar apenas um ponto baixo. No segundo, vamos trabalhar três pontos baixos. No segundo. E o terceiro. Aqui, no terceiro ponto, vamos trabalhar apenas um ponto baixo. No ponto baixo, nós vamos trabalhar um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. E agora aqui, eu vou trabalhar, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo e vou trabalhar um ponto baixo. Olha como que ele vai formando uma ponta. Agora, vou trabalhar mais um ponto baixo, uma correntinha. E vou voltar trabalhando em ponto baixo. Até chegar aqui onde temos os três pontos juntos. Chegando aqui onde temos os três pontos juntos, no primeiro ponto, nós vamos trabalhar apenas um ponto baixo. No segundo ponto, nós vamos trabalhar três pontos baixos no mesmo ponto de base. Ficando novamente, aqui bem no centro, com três pontos baixos. E agora, vamos seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui no finalzinho dessa sequência de pontuação. Aqui, temos o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. Pulamos um ponto de base, vamos no próximo e trabalhamos um ponto baixo. Vamos no próximo, trabalhamos um ponto baixo, uma correntinha, viramos a peça. Voltamos trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar aonde temos os três pontos baixos novamente. No seguinte, vai ser sempre essa repetição, em todas as carreiras. Já estamos chegando aqui no final da sequência. E chegamos novamente, onde temos os três pontos baixos feitos no mesmo ponto de base. No primeiro, trabalho um ponto baixo, no segundo, vou trabalhar os três pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo, vamos trabalhar até chegar aqui, ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei aqui até no final da sequência de pontos baixos, vou pular um ponto de base, no próximo, vou trabalhar um ponto baixo. Vou trabalhar no próximo um ponto baixo, uma correntinha, virar a peça e voltar trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Vou seguir trabalhando essa sequência de pontuação, até completar a medida necessária para fechar aqui. Então, aqui nós temos, nós vamos trabalhando, sempre pulando um de base. Então, aqui vamos trabalhar mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Vamos seguir trabalhando assim por mais seis carreiras e voltamos para ver como que ficou o resultado da peça. Já trabalhei o arremate aqui no final, com essa ponta que terminamos aqui. Trabalhei o arremate aqui também na parte que foi feita a emenda. Agora, vamos fazer a costura do botão magnético. Nesta parte que tem o imã, que é a mais grossinha, nós vamos costurar aqui na parte de baixo. E essa, que é a parte mais fina, onde é o fecho, nós vamos costurar aqui nessa parte por dentro da parte aqui de cima. E para costurar, nós vamos estar utilizando uma agulha de bordado ou de costura e uma linha de costura na cor branca. Para marcar a costura, aqui na parte de cima, nós vamos contar. Uma, duas, três, quatro. Na quarta carreira, nós vamos trabalhar a costura. Apenas vamos passar por dentro desse espaço. Vamos sempre passar três vezes. Para ficar bem firme. Não precisa cortar, aqui você já pode ir direto para essa outra ponta. Vamos alinhavando, passando por dentro dos pontos aqui, escondendo essa linha de costura. E já vamos costurar aqui do outro lado também. Deixando a peça bem reta. Olha como que fica a costura. Fica a costura apenas aqui nos cantinhos. Com a linha branca, ele fica bem discreta a costura, não fica aparecendo aqui do lado direito da peça. Agora, como que nós vamos saber aonde costurar a parte de baixo do botão? Como aqui nós deixamos sem trabalhar quatro carreiras, aqui também. Nós vamos centralizar a peça, seguindo bem certinho esse risquinho aqui no meio, onde nós trabalhamos o meio da peça. Vamos trabalhar. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira, nós podemos costurar já. Então, é na quinta. Pulamos uma carreira. Pulamos duas carreiras aqui. Na próxima, nós costuramos também. Já costurei o botão aqui na parte de baixo e a parte de cima. Olha como que ficou. Agora aqui, podemos fechar, ele encaixa perfeitamente. Agora, vamos colocar a argola. Essa argola, lembrando que ela é opcional, tanto a argola quanto a alça da bolsa é opcional. Então, vamos colocar aqui, eu já coloquei de um lado. Eu passo pelas duas carreiras, esta carreira e a outra carreira. Como ela é com o fecho, fica mais fácil. Ela tem o fecho articulado, o que facilita na hora de colocar. Então, aqui, eu abro ela. Venho aqui e passo de um lado para o outro. Ficando desta forma. Agora, aqui, eu venho com a alça da bolsa. De forma muito simples. Coloco. Aqui do outro lado, a mesma coisa. A peça já está pronta, essa carteira ou bolsa de festa, como você preferir usar. Lembrando que aqui a argola articulada é opcional e a alça metálica também. As medidas. Ela ficou com 12 cm de altura, aproximadamente, e 20 cm de largura. Ela ficou com um espaço bem bom, que você pode estar usando ela para levar documentos e dinheiro dentro da sua bolsa. Ou você pode estar usando ela para colocar alguns acessórios e usá-la como bolsa também, com a argola articulada e com a alça metálica. Dicas. Você pode estar fazendo maior ou menor. Lembrando que se você for fazer maior, aqui trabalhamos com 46 correntinhas. Se você quiser aumentar a cada um ponto a mais, você vai aumentar duas correntinhas para iniciar. E na altura também, você pode estar fazendo ela um pouco maior, de acordo com a sua preferência. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, para sempre ser lembrado quando tiver vídeo novo no canal. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho